Olá, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje o vídeo é muito legal porque eu vou mostrar um pouco do centro histórico aqui de Zaragoza, ó, lá atrás da Pilar, eu vou subir na Pilar, vocês vão ver tudo aqui no meu canal, vou ver se eu consigo gravar, eu vou entrar nas duas igrejas que tem aqui e enfim, vou fazer um passeio, um tour aqui por essa, pela praça, né, pelos pontos mais legais aqui da praça, do centro histórico e é isso aí, bora. Ah, antes de começar, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta muito, muito, muito qual foi o lugar que você mais gostou aqui do centro histórico de Zaragoza. O dia tá lindão, ó, então bora lá. Primeira parte do nosso passeio, a gente vai entrar nessa igreja aqui, que é, como é que é o nome dessa igreja? Laceu, que se chama El Salvador, o nome dessa igreja, como ela é muito antiga e já foi da época dos romanos, já foi da época dos muçulmanos, ela tem vários tipos de arquitetura em uma igreja só, se você for reparar, lá atrás tem um tipo, aqui tem outro, ali tem outro, mas ela é bem bonita por dentro, a gente já viu ela uma vez e agora eu vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer essa visita turística aqui, ó, Catedral de Zaragoza. Aí tem esse áudio-guia e a gente vai conhecer, ah, olha que legal, a gente vai ver a Catedral, a coleção tapices, que é aqui do lado, a basílica, o museu, a subida na torre e rosário de cristal. Que legal! Que legal! Acabamos de sair da igreja e ela é maravilhosa, ela é mais linda do que eu imaginava, só que eu não consegui gravar lá dentro porque é proibido, eu gravei assim, escondido, algumas coisas pra vocês, mas é estilo gótica e tem também, ela foi, em que ano que ela foi construída? 1100, 1120, tipo assim, é mais velho que o Brasil, então tem que ter, quando vocês vierem pra cá, passear nessa igreja chamada Laceu. É maravilhoso, a gente tem aqueles negocinhos que eles botam no ouvido assim, pra áudio-guia, né, maravilhoso. Agora a gente vai subir lá, lá em cima na torre da basílica. É, a gente marcou pras 11h45, então estamos lá apertados e depois eu vou entrar lá dentro pra mostrar pra vocês ficarem bem. Lá pode filmar aí, bater foto, então. Fiquem calmos. Ó, a gente pega um elevador, que vai até lá em cima, muito legal. Vértigo? Não. Não. É rápido, não? Sim, eu creio. É. Uau, que lindo! Vou mostrar a vista daqui, mas depois eu quero umas fotos. Vamos dar pra seguir lá pra cima, não é? Olha que coisa mais linda, a vista aqui de cima. Muito maravilhoso. Tá com medo? Melhor coisa, eu tô olhando pra uma coisa. Estamos subindo. Para o próximo andar. Vamos subir para o próximo. Ai, que curta. Tá ficando o que eu tô fazendo. Não, não, não. Tá fechado. Tá mal. Fale, fome. Essa outra vez eu regozou toda daqui. Essa é a única. Olha, que legal de cima. Ai, é que... Dá pra ver o mapa. Tem um ralho aqui. É, uma turma de galhos. Pena que eu rio toda essa cor. Nossa, dá pra ver tudo. E a gente tá aqui com os quadrados. Eu mostro da escola aqui. Aham. No histórico. Tá tudo quadradinho. Tipo, depois eu não se pego, né? Mas a gente vai entrar tudo bem feitinho, ó. Aqui na cada prédio. Não, não é um prédio, não é um prédio. E a gente tá, tipo, como se fosse nesse negocinho aqui. E o medo de passar por isso aqui. Olha, vai lá embaixo. Ó, sempre que dá meio-dia toca essa musiquinha. E a gente ouve de vários lugares. Pena que o rio tá sujo. Não é assim, normalmente. Tá chovendo? É. Mas tá bem seco. Não tem muita água, não. Agora a gente vai entrar aqui na Pilar, que é a igreja grande, a catedral. Os horários da missa. Passar o álcool gel. Ela é muito linda. E a gente vai entrar aqui na Pilar, que é a igreja grande. Essas aqui são duas das três bombas que caíram aqui na pilar 3 de agosto de 1936. Olha a bandeira do Brasil ali, que lindo! Olha, ali tem a bandeira de Zaragoza, aqui tem Equador, Venezuela, Colômbia, Panamá, Argentina, Portugal e Brasil. São Salvador, Peru, México, Costa Rica, Haití, lá tem dos Estados Unidos, tem do Chile. Ah, tem dos Estados Unidos, e olha o tamanho da porta. É muito bonita, gente, um negocinho. Não sei qual que é a mais linda, se é essa ou a outra que eu fui antes. E dentro da igreja tem várias capelas, lá no outro também era assim. Cada pedacinho é uma capela diferente. Olha que coisa mais linda! O Papa Juan Pablo venerou e beijou este santo pilar. E daí começou a virar famoso, vir aqui e beijar. Só que agora por causa do Covid, não sei se estão deixando. É, tá fechado. Então só dá pra colocar a moedinha ali mesmo. E rezar. Aí aquela outra parte é a parte da igreja mesmo, que eles rezam a missa. É fechada, né? Tem que entrar pelo outro lado pra participar da missa. Aqui é a capela do Santíssimo Sacramento. É lindo, assim. Não tem uma... Tudo é lindo aqui. Não tem nem o que falar. Bom, aqui na Praça do Pilar tá cheio de restaurante, cheio de lugar gostoso pra comer. E depois eu vou mostrar aquela parte lá pra vocês, onde tem algumas partes romanas que são preservadas. Mas aqui é cheio de lojinha, de lembrancinha, comida, café. E aqui, né, tá a Pilar, que a gente subiu. A gente subiu no lado de lá. Aqui tem várias excursões de criança. E essa fonte ali é a fonte da hispanidade, é uma homenagem à hispania. É o mapa da América Latina. De cima você consegue ver melhor. Logo, aqui atrás tem essa igreja. E tá vendo que a torre... Ai, quase que eu tô atrapalada. Essa igreja aqui é a igreja San Juan de los Panetes. Olha, ela tem esse coisa meio torto. Eu falo que é a pisa de Zaragoza. E o legal é que tem aqui um negócio que fala sobre a igreja. Então, quase todos os lugares têm uma coisa, um totem desse, explicando como é que é, que ano que foi construído. E aqui começam as ruínas romanas, porque Zaragoza foi habitada pelos romanos por muitos anos atrás. E daí eles mantiveram essas ruínas. Até lá atrás tem um... tem um César Augusto, um... Como é que é o nome? Uma estátua do César Augusto. Olha que legal. Ali tem um buraco, não sei o que é. Aqui, eu já filmei aqui dentro, vou colocar aqui em cima. Pra vocês verem, mostrei dentro como é que é. Muito legal. É um mercado público de Zaragoza. Eles vendem carne, peixes, frutas, verduras. É bem legal. E aqui tem a imagem de César Augusto, que ficou muito tempo o dono desse lugar. A gente vai vir aqui comer um pouquinho, fazer um tapas, né, comer um pouquinho. E olha a vista. Coisa mais linda. Olha, é super normal ter esses bocadilhos ou tapas. Que é comer, assim, esses pãozinhos. Tem de vários tipos. Hum, esse aqui de ramon é bom. Tem de camarão. Tem salada. Croquete. Ó, isso aqui é um tapa, um bocadilho, que eles chamam aqui. O dia pegou o de caranguejo e eu peguei o de ramon. Com um neste e ele é uma hazler. O lugar é muito gostosinho. Agora tem um tio tocando lá. Hum. Tchau. Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, acabamos de comer, agora já vou buscar o Davi na escola Então vamos encerrar aí o nosso tourzinho aqui pelo centro, pela praça da Pilar Na verdade tem muito mais coisa pra ver aqui, como sempre falo nesses vídeos, sempre tem mais coisa pra ver Porque Zaragoza é uma cidade cheia de coisa pra ver, tem museus, tem fonte, tem tanta coisa linda aqui Mas fiquem ligados que logo logo vai sair um outro vídeo sobre os pontos turísticos imperdíveis aqui em Zaragoza Que é mais ampla, que eu mostrei só o centrinho, só a praça mesmo Então fiquem ligadinhos aí, já se inscrevam no canal Deixa o seu like, eu vou fazer igual eu faço com o Davi Deixa o seu like, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo, muitos comentários Eu comentei minhas regras É, tadinho, ele tá de férias e tá aqui me ajudando nesse solzão, tá muito calor Nesse sol, grava vídeo Mas é isso, parceria né É isso Gente, beijo e até o próximo vídeo Tchau